Fala galera, beleza? Como é que estão todos vocês? Sejam bem-vindos a Cláudio Motos Mecânica Automotivo, seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje, em parceria com os lubrificantes móvel, nós vamos falar um pouquinho dos lubrificantes semisintéticos. Quando usá-las, quando replicá-los, e no final do vídeo eu vou apresentar a vocês, vou reapresentar a vocês, na verdade, a ferramenta que a móvel desenvolveu especialmente para você, amigo reparador e entusiasta, para descobrir qual é o óleo correto que se aplica no seu veículo ou no veículo do seu cliente. Logo após a vinheta, vamos falar sobre óleo semisintético. Não sai daí não! A móvel já tem três produtos com a API SN Plus, a tecnologia mais avançada hoje no mercado. Os dois produtos sintéticos 5W30D1 e o 0W20D1, e agora a tecnologia também está no semisintético. O 10940, essa viscosidade é indicada para veículos diversos, montadoras como Toyota, Peugeot, Nissan e Renault, e agora o nosso semisintético móvel está com uma nova API SN Plus. Essa API é a tecnologia mais avançada hoje, que previne problemas de pré-ignição em baixa velocidade em motores equipados com injeção direta de gasolina, e também com turbocompressores, os chamados GDI e IGDI. Turbocompressor é vida! É uma tecnologia que vem para prevenir que em motores equipados com injeção direta de gasolina e também com turbocompressores, os chamados GDI e os IGDI, ocorra a pré-ignição em baixa velocidade. LSPI, Low Speed Pre-Ignition. O inglês está ficando legal, hein? Hã? 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 Não, né? O que é isso? O que é isso, esse Low Speed Pre-Ignition? Hã? Isso é um evento indesejável que ocorre durante a combustão, de forma específica. A ignição da mistura combustível e hora dá-se mais cedo do que deveria, o que resulta em pressões excessivas no interior dos cilindros. É quando você está andando e o carro está lá assim, bota a carga e vai lá e o carro faz... Olha, o sonoplastia ficou legal. Parece que bateu um pino de ferro dentro do motor, né? E isso pode, em muitos casos, ser audível, com o ruído no motor. No entanto, a LSPI pode provocar danos severos, o que é o mais grave de tudo. Pregnição é mal. E isso faz com que a LSPI seja um dos mais importantes desafios da tecnologia de motores atual. Essas condições mais exigentes requerem lubrificantes de alto desempenho com proteção anti-desgaste. Bem como melhor controle de oxidação. Ou seja, os lubrificantes estão lutando para desenvolver uma tecnologia para evitar a pré-ignição. Muito obrigado pelo vídeo. Agora vocês vão ver aí qual é a ferramenta que a Mobile desenvolveu para você encontrar o seu lubrificante ideal. E é isso aí, galera. Gostaram do vídeo? Você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma experiência com os lubrificantes? Conta aí para nós nos comentários. Se você já gostou desse vídeo, deixa o like, maroto e se inscreve no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp. Muito obrigado por assistir até aqui. Juntos com a Mobile. Até o próximo vídeo. Tchau.